eu gostaria de lhe fazer um desafio. Eu lhes dei até agora, se vocês perceberem, todo o tempo do rádio. Eu não fiz um programa de rádio. Porque para cada hora sua eu só queria um minuto. Mas a partir de hoje, o senhor, a cada dia, até o dia que a lei permitir, salvo engano, dia 12, o senhor terá buzinando no seu ouvido. Vamos para o debate. Vamos para o debate. Vamos para o debate. E eu estou aqui, me colocando à sua disposição, em qualquer lugar que o senhor assim entender. Seja em água quente, seja na sua casa em Paramirim, porque até hoje o senhor não teve coragem de morar em água quente. Se o senhor diz que eu sou forasteiro, se o senhor diz que eu não sou de água quente, vamos discutir endereço. Tira foto da sua casa, tira foto do seu filho, da sua esposa, tira foto da cama, do fogão onde o senhor come, onde faz sua comida. E nós vamos ver quem é que mora em água quente? Nós vamos ver quem é que sente o sol de água quente? Se o senhor e os seus acham que vai calar a minha voz, preparem-se, porque a partir de amanhã, o senhor vai ter buzinando no seu ouvido. Vamos para o debate. Vamos para o debate. Eu estou pronto, estou lhe esperando. Para que o senhor venha contrariar isso aqui. Para que o senhor venha contrariar isso aqui. Para que o senhor venha contrariar isso aqui. Para que o senhor venha contrariar tudo o que foi dito aqui hoje. Vamos lá.